Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o vereador Getúlio Vargas, conhecido como Delegado Getúlio. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui para falar um pouco mais do seu mandato e uma avaliação desse primeiro semestre. Bom dia, Matheus. Bom dia, telespectadores da TV Câmara. Eu que agradeço a possibilidade de poder, através da TV Câmara, me dirigir à comunidade Santa Maria e prestar conta, sim, desse primeiro semestre, primeiro semestre das nossas dificuldades, das nossas experiências e daquilo que foi possível ser feito e dos nossos projetos para o próximo semestre no nosso mandato. Vereador, o senhor é vereador de primeiro mandato. De certa forma, já deve ter se ambientado, mas, enfim, esse ambiente é um ambiente, ou era um ambiente novo para o senhor, que vem da segurança pública, delegado, por muitos anos foi delegado da Polícia Federal. A questão da pandemia também, eu acho que é um implicador, porque interfere no trabalho do Executivo, como interfere na vida das pessoas como um todo e nas instituições, tanto na questão sanitária como na questão econômica. Dificuldades aí enfrentadas, né, vereador? Com certeza, Matheus. Inicialmente, a dificuldade, por ser, né, uma experiência nova, a primeira vez que eu me envolvi em política partidária, eu nunca tinha participado de política partidária, né, 15 anos em Santa Maria, eu sempre fiquei na minha posição de autoridade policial, de polícia judiciária eleitoral, então, sempre procurei manter, né, distanciamento da política partidária, porque política a gente faz todo dia, né, a conversa, o diálogo é fazer política, né, e sempre participando da comunidade, né, Concepro, Santa Maria Segura, Projeto Inspira, né, todos participando da comunidade, mas mantendo uma distância da política partidária em razão das atividades policiais. Então, quando eu me vejo vereador, para mim foi uma experiência totalmente nova, diferente. Tivemos as nuances, primeiro, que foi uma renovação, a Câmara de Vereadores renovou muito, e junto com a renovação, vem pensamentos, né, pensamentos diferentes, e a gente tem que aprender também, né, a viver com esses pensamentos diferentes, porque é uma questão que cada um tem o seu pensamento, mas a gente tem que buscar em determinado momento, que esses pensamentos nos levem a uma convergência de ideias no sentido do bem comum, no sentido dos interesses da comunidade. Na mesma linha, a pandemia, uma coisa totalmente desconhecida, né, claro que já tinha começado lá no início do ano de 2020, mas ela interferiu muito na questão Câmara de Vereadores, na questão do clima do parlamento, vacinação, como deve ser feita, como não pode ser feita, quem deve ser vacinado primeiro, questão do furafila, questão de tudo isso interferiu no parlamento, interferiu no parlamento porque, além do mais doído, que são a perda de vidas, quem de nós não perdeu um amigo, um parente, eu particularmente perdi meu pai, mês de fevereiro, quem não perdeu um ser das suas relações? E, além disso, que é um fato também que ele se faz presente na nossa comunidade, a questão que, junto com tudo isso, vem a questão econômica da comunidade, a questão do desemprego, a questão dos eventos que não conseguiram funcionar, até bem poucos dias, traz toda essa questão, fez com que, e os próprios vereadores mais antigos, que se tornasse uma legislatura muito diferente das legislaturas anteriores. Mas, a gente, com afinco, com dedicação, com humildade, ouvindo e observando, a gente está aprendendo, e sim, a gente tem certeza que já deu para mais ou menos se encontrar dentro da Câmara de Vereadores. Tem muito a melhorar, mas hoje a gente já se sente mais... É um processo, é um processo, né, vereador? É um processo. Vereador, seguindo nessa linha da questão da Covid, o senhor tem um projeto que foi aprovado, que dispõe sobre a prioridade de vacinação para profissionais da segurança pública. Várias categorias, o senhor acabou incluindo algumas categorias nesse projeto. Queria que o senhor não dissesse quais são essas categorias ao total, e se já foi cumprido a pleno esse projeto pelo Executivo, que é a vacinação dessas categorias. É, aproveitando o link, em primeiro lugar, a gente criou, junto com o presidente da Câmara e com o abrador Alexandre, a Comissão Externa de Vacinação. E eu fui indicado para ser o representante da Câmara, junto ao grupo de trabalho da vacinação, bem lá no início, quando existia aquela questão de que alguns municípios noticiavam que pessoas estavam sendo privilegiadas no fazer a vacina. Felizmente, e com acompanhamento do Ministério Público, sempre, Ministério Público Estadual e Federal, que acompanha de perto a questão da vacinação, até porque tem envolvimento de recursos federais e tem envolvimento de questões estaduais e municipais, o Ministério Público, junto com o Ministério Público, a gente fez o trabalho e, felizmente, não se comprovou aqui em Santa Maria que tenha havido algum problema com essa questão do fura-fila. As questões da vacinação, nós entramos, sim, junto com o vereador Ricardo Blatz, e com o vereador Alexandre, com uma lei para que os órgãos de segurança, por questão de justiça, porque eles estavam na linha de frente, fossem vacinados de forma prioritária, e os oficiais de justiça e agentes do Ministério Público, todos do Ministério Público Estadual, Federal, Militar, no momento em que eles voltassem a trabalhar, e junto com isso, os conselheiros tutelares. Logo que a gente aprovou a lei, logo o Ministério da Saúde mudou, mudou a norma e também incluiu. Então, todos os órgãos de segurança, todos os policiais militares, federais, policiais civis, SUSEP, foram devidamente vacinados, infelizmente ficaram os oficiais de justiça, e os agentes do Ministério Público, embora uma lei municipal aprovada, não foram contemplados com a vacina até esse momento, e, em diálogo com o Poder Executivo, a alegação é que o próprio Ministério Público entende que eles não podem, como não existe nada do Ministério da Saúde que veio nesse sentido de contemplá-los, eles não podem ser vacinados. Então, a nossa lei ficou, na verdade, ela não ficou cumprida integralmente, ela foi cumprida em relação aos órgãos, em parte. Mas, eu sempre digo, eu não concordo, eu tenho muita restrição, muita divergência com essa norma que vem do Ministério da Saúde, porque ela é uma norma que vem lá da... vem de Brasília, e muitas vezes ela não condiz com a realidade de cada comunidade, com as circunstâncias que vive cada comunidade, a economia da comunidade. Então, eu não concordo, mas é uma legislação. O Ministério Público tem sido firme que seja, que as cidades cumpram essa determinação. Claro, a gente tem notícias que outras cidades não... fizeram diferente, isso aí cada um faz, cada um sabe da maneira que faz. Agora mesmo, a questão dos comerciantes, os comerciários, da mesma forma, não foi permitido de que se vacinasse os comerciários, porque eles não estão na norma do Ministério da Saúde como contemplados nesse momento. Então, é uma coisa que a gente não concorda, a gente acha que poderia ser diferente, mas é a lei, e a lei tem que ser cumprida, mas a gente sempre vai tentar, com diálogo, de forma propositiva, mudar aquilo que a gente pensa que não está certo, não digo certo, mas que não está dentro do momento que vive a nossa comunidade. Adequado para a nossa comunidade. Para a nossa comunidade, porque nós não podemos considerar Santa Maria com o 3 de maio, que é a minha cidade natal, uma cidadezinha de 20 e poucos mil habitantes, com a cidade de Santa Maria, que tem 300 mil habitantes, com a cidade de Porto Alegre, que tem milhões de habitantes. Então, eu acho que nesse aspecto a gente pecou, porque determinadas categorias que precisavam sim, precisam sim ser vacinadas, não foram. Mas, infelizmente, não depende de nós, de eu, vereador, ou de outros vereadores. Depende de uma cadeia. É uma normativa do Ministério da Saúde. Isso, do Ministério da Saúde. Vereador, um outro projeto seu, que eu acredito que está em tramitação, inclusive, acho que tem uma comissão especial, que o senhor integra, se não estou enganado, o senhor preside, que está tratando de alterações no Código de Posturas do município, com relação ao prazo e o valor da multa para proprietários de terrenos que não cumprirem com a notificação da limpeza desses terrenos. Se não me engano, o que vigora até hoje são 30 dias para essa notificação e uma multa inferior. O senhor está propondo diminuir pela metade para 15 dias o prazo e aumentar para 500 unidades fiscais do município, o famoso UFM. Queria saber por que diminuir o tempo e aumentar o valor da multa na sua concepção. É, primeiro, Matheus, eu acho que cabe esclarecer que hoje eu participo da Comissão Permanente de Políticas Públicas, participo da Comissão Permanente de Educação, porque cada vereador tem que participar no mínimo de duas comissões. Participo da Comissão de Distritos, que a vereadora Anitta é presidente, participo da Comissão Externa de Vacinação, participo da Frente Parlamentar de Segurança Pública, que eu presido, e criamos essa lei. Ou por quê? Primeiro, a gente anda, eu sou uma pessoa que ando muito na cidade, eu caminho muito pela cidade, eu circulo muito na cidade, eu ando nos bairros, eu ando, isso sempre foi um costume meu, principalmente os finais de semana com o tempo. Então, a gente vê muita coisa, então a gente vê inúmeros terrenos, terrenos baldios, que se chama, capoeira, mato, lixo, bem como prédios, prédios abandonados, casas que o cidadão abandonou, deixou ali, colocou uma placa de venda-se e aquela casa tomou conta de todas as situações. Muitos proprietários nem residem em Santa Maria. andarilhos, dependentes químicos, servem para prostituição, servem para cometimento de crimes, tipo estupro, uma série de situações. Mas é importante dizer também que dentro dessa lei a gente criou, sim, um aumento de 250 para 500 unidades fiscais, mas o objetivo não é a multa. teve muita gente que disse, pô, mas a comunidade já está em crise, ainda vem o vereador Getúlio e cria um aumento da multa. Não, a intenção é diminuir o tempo e não multar. É que efetivamente a prefeitura cumpra, o poder executivo cumpra com o dever dele que é notificar e uma vez notificado o cidadão toma as providências de limpar e cercar o terreno. É claro que cercar o terreno, Matheus, não quer dizer que vai fazer um muro, que a gente sabe o custo do muro, que vai botar a grade, mas uma cerca de arame e uns palanques já ajudaria e muito. Tivemos a felicidade agora de verificar ali na escola Providência, ali no Pão dos Pobres, tinha um terreno ali que já foi limpo. Já foi limpo. A lei nem entrou em vigor ainda, mas já foi limpo. Falta cercar. E outros terrenos. Nós temos terrenos ali no São José, tem exemplos, três, quatro terrenos que existe o seguinte, a pessoa cercou com palanques e com arames e fez uma horta. Alguns plantaram aipim. Esses são terrenos que estão sendo utilizados no sentido de fornecer um alimento e preserva o quê? Preserva a limpeza e, como todos sabem, eu sou um homem origem de segurança pública, contribui com a segurança pública, porque uma cidade limpa, ela também é uma cidade mais segura. Uma cidade iluminada é também uma cidade mais segura. Então, às vezes, a gente não dá muito valor para essas coisas, mas a gente, como homem de segurança pública, tem que ver isso. Existe a teoria das janelas quebradas, né? Diz o seguinte, se tu não fizer as coisas pequenas, as coisas pequenas vão se tornar grandes e, quando elas se tornarem grandes, vai ser prioridade dentro de prioridade. E aí, você não vai ter, o cobertor é curto, tu não vai ter possibilidade de resolver todos os problemas. Então, essas questões de preservar a limpeza da cidade, preservar os terrenos, preservar os prédios desocupados, é, sim, melhorar a cidade, é melhorar a qualidade de vida do cidadão, é dar segurança. E, inclusive, o relator do projeto, que é o vereador Pablo Pacheco, já apresentou, já apresentou, está fazendo o projeto, mas já noticiou que vai apresentar uma emenda ao projeto, também determinando que o poder público cuide dos seus terrenos, das suas propriedades, porque nada é mais justo, né, de que quem fiscaliza cumpra com a obrigação. Então, o poder público também, porque o poder público tem muitas propriedades, muitos imóveis, muitos terrenos que não estão sendo ocupados, que também, dentro dessa lei, eles também terão um prazo, né, até para dar o exemplo, né, que não seria nada que o mais justo. Vereador, falar em segurança, né, o senhor preside uma frente parlamentar da segurança pública, né, que foi iniciativa do senhor, e que, recentemente, realizou uma reunião com vários participantes, vários integrantes da comissão de segurança pública, pelo que a gente conversava nos bastidores, antes do início da nossa entrevista, foi uma reunião de instalação dessa frente parlamentar. Além da instalação, o que foi tratado, tem alguma deliberação, de quanto e quanto tempo a frente parlamentar se reúne? é, a frente parlamentar de segurança pública, ela foi criada com o intuito de, com o intuito de servir como liame, né, como instrumento de ligação entre o poder legislativo e os órgãos de segurança da cidade, e também, claro, dialogando com o poder executivo, né, para que, para que a gente consiga identificar as questões da comunidade, as questões de segurança pública da comunidade, que a gente procure buscar alternativas para a execução daquelas políticas públicas necessárias na área de segurança pública, e tivemos, no dia da instalação aqui, o privilégio de ter todas as cabeças pensadoras em segurança pública da cidade. Estavam todas. esfera municipal, esfera estadual e esfera federal. E dali já se partiu a necessidade de nós dialogarmos com o poder executivo para que possamos, o quanto antes possível, o mais breve possível, instalarmos na cidade, porque já existe a lei, até tem que ter algumas adaptações, mas isso não é difícil, a lei do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Por que essa urgência no Gabinete de Gestão Integrada Municipal? Porque é através do GGM que tu verifica as necessidades de políticas públicas no município e busca projetos, viabilizar projetos, seja no sentido de buscar recursos junto às esferas estaduais e federais, principalmente federal, Ministério da Justiça, Senaspe, Pronace, e também o GGM, ele acaba por integrar os órgãos de segurança com a sociedade civil organizada, porque o GGM, ele não é um grupo só de órgãos de segurança, ele tem inúmeras outras instituições públicas, inclusive instituição de natureza privada, que compõem esse órgão. hoje nós temos o CONCEPRO, que é uma instituição da sociedade civil organizada, que teve uma participação muito importante junto com o Ministério Público do Trabalho, junto com outras instituições, com os órgãos de segurança, com o Poder Executivo, na criação do CIOSP. mas o CIOSP, só por si, ele não se mantém. Então, o GGM, seria o foro apropriado de discutir as questões de segurança pública, junto com a educação, junto com a questão do esporte, porque entendemos, sim, que a educação, o esporte, estão muito atrelados à segurança pública. Nós temos, eu sempre, eu participei de um livro, Por que Santa Maria? onde é que eu encerrei o livro dizendo o seguinte, me deram a chance de eu escolher uma, o gênio da lâmpada me daria uma oportunidade, o que? Eu escolheria minar essa cidade de quadras esportivas para a juventude e para a adolescência, para as crianças se exercitarem, praticarem esporte e se ocuparem. Mas, de forma o que? De forma organizada, de forma segura. Então, o esporte está muito atrelado à segurança pública, a educação não se fala, é pela educação que nós vamos chegar, que nós vamos melhorar. Em algum momento, eu fui policial federal há 40 anos, e em algum momento, lá atrás, nós, como autoridade, como sociedade civil organizada, erramos. E agora nós estamos correndo atrás da máquina. Por quê? Porque quando a polícia chega, Matheus, é porque alguma coisa já falhou lá atrás. Então, nós temos sim, através da educação, através do esporte, através da prevenção, eu sei que é difícil, eu sei que não é a curto prazo, é a médio e longo prazo, mas nós temos que começar a buscar uma alternativa para que, lá no futuro, nós possamos ter uma sociedade bem melhor, uma sociedade bem mais justa, bem mais igualitária. vereador, o senhor foi um dos proponentes e participou da caravana solidária que encerrou as suas atividades, distribuição de agasalhos, centenas de agasalhos e outros donativos. Queria que o senhor dissesse quais as comunidades que foram contempladas e como é que foi a receptividade da comunidade e a experiência de estar à frente desse projeto. no momento que o senhor falava da questão econômica, que principalmente as sociedades mais vulneráveis estão sofrendo ainda mais com a pandemia. Quem me conhece, Matheus, sabe que eu sou um homem do diálogo. Eu respeito as diferenças partidárias, mas eu busco sempre o consenso. e hoje, hoje eu estou na situação, mas eu não concordo com tudo que vem do poder executivo. Como eu não concordo com tudo que vem da oposição, se vier um projeto bom da oposição, eu estarei junto. Estarei junto. Se não for tão bom, eu vou ajudar a melhorar. Se vier um projeto ruim da situação do governo, eu vou tentar. Se for bom, eu vou estar junto. Se não for bom, eu vou tentar melhorar. Então, eu acho que isso aqui, eu acho que o seguinte, a gente, através do diálogo, porque fome, 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 necessidade, não tem partido, não tem sigla partidária. E foi nesse contexto que a gente sugeriu, em conversa informal com o presidente da Câmara, surgiu que o poder executivo, junto com o poder legislativo e com a sociedade civil organizada, criasse um evento que foi a Caravana Solidária. Andamos, todos os finais de semana, sábados, alguns não foi possível por causa que choveu, mas andamos na maioria das regiões, na maioria das regiões da cidade. O povo foi muito prestativo, foi muito solidário. Ficou os alimentos com o Banco de Alimentos, que tem um cadastro maravilhoso, aquele pessoal do Banco dos Alimentos são maravilhosos, todos voluntários. E as roupas, ficou a distribuição com a Secretaria de Assistência Social. Deu certo. Acredito que seja possível fazer outros eventos, se não da mesma natureza, mas outros eventos que possam ajudar a comunidade. E nós estamos aqui para, sim, buscar soluções para a nossa comunidade. Eu tenho comigo que a gente tem que dialogar, a gente tem que superar os interesses particulares, os interesses próprios, os interesses individuais, e se despir das vaidades. No momento que nós conseguirmos nos despir das vaidades, do meu interesse, o interesse só interessa aquilo que interessa para mim. E eu pensar na coletividade, eu tenho certeza que nós vamos fazer de Santa Maria uma excelente comunidade para se viver, com qualidade de vida, porque eu não sou santamariense, vim para Santa Maria e me apaixonei por Santa Maria e tanto que estou aqui e estou vereador. Então, ali na frente, às vezes a gente pensa muito no voto, não. Eu penso no que eu posso fazer, que foram minhas propostas de campanha, nós temos o seguinte, nós temos que resolver o problema do prédio da Câmara, nós temos que resolver o problema de uma central de polícia, nós temos que resolver tantas questões que se nós ficar discutindo picuinhas, nós não vamos chegar a um determinador comum. Então, o que vai ser daqui três anos e meio, a gente não, concluindo, a gente não sabe, mas eu tenho certeza que com minha equipe, que é uma equipe maravilhosa, vamos chegar lá, no final do mandato, com o sentimento e a convicção do dever cumprido. E eu trabalho para isso, a minha equipe trabalha para isso, sou muito exigente, a minha equipe sabe disso, sou muito exigente, sou muito, trabalho, como é que é, levanto cedo e durmo tarde, entende? Porque esse é o nosso papel, entende? E também, observar a qualidade do parlamento hoje aqui, o parlamento que está trabalhando, cada um com suas ideias, cada um com seus objetivos, cada um com as suas bandeiras, mas que a única coisa que eu posso esperar é que a gente consiga trazer para a comunidade aquilo que a comunidade espera dos seus vereadores. Vereador, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu não tenho como deixar de perguntar para o senhor, já se passaram seis meses, meio ano, nós falamos aí de algumas iniciativas, o senhor integra várias comissões, tanto permanente quanto especiais, presídio de uma frente parlamentar, mas e aí pensando, não daqui a três anos e meio, mas pensando daqui a seis meses, nesse próximo semestre que nós estamos entrando aí, quais projetos o senhor tem em mente, como o senhor avalia que vai ser o trabalho do Poder Executivo, vai chegar o trabalho do Poder Executivo no final de 2021, como o senhor projeta esse futuro a curto prazo? É, eu primeiro, eu acho o seguinte, Matheus, que não adianta apresentar projeto. O vereador Getúlio apresentou cem projetos, sim, mas e quantos projetos desses foram, tiveram praticidade, tiveram, conseguiram andar, se executar, se for ser executado, não pararam na procuradoria, né, porque o que acontece? O vereador, na verdade, e eu digo assim, entre aspas, o vereador é um para-raio, é muito mais difícil ser vereador do que ser deputado, porque a comunidade está próxima do vereador, mas o vereador, ele não tem o poder da caneta, ele não executa, ele encaminha, né, os pedidos de providência, os pedidos de informações, mas ele depende do Poder Executivo, e o Poder Executivo e o vereador, ele é o seguinte, independente dele ser, né, de ser da base do governo, não ser, ele tem que ser atendido nas suas proposições, nas suas pedidos de providências, mas o Poder Executivo não vai conseguir atender tudo, então o Poder Executivo vai ter que ter o quê? Vai ter que ter a sensibilidade de saber o que efetivamente é mais urgente, não, o que o vereador Getúlio, embora ele seja da base, não é tão prioritário quanto aquilo que o vereador do outro partido que não é da base apresentou. Então, nós dependemos muito do Poder Executivo, e para isso tem que ter o quê? É diálogo. Nós temos que dialogar, e o que eu espero? Que daqui, vamos dizer, no final do ano, quando nós fizermos uma nova entrevista, a gente possa, né, avançar, porque daí estaremos mais maduros, o ano que vem é um ano de eleição, eleição para deputado, para governador, para presidente, vai ser um ano muito corrido, né, e, entende, mas a gente não pode justificar ou arrumar desculpa, a gente tem que buscar a solução, às vezes vai conseguir, às vezes não vai conseguir, mas como, como diz o seguinte, a gente dá um, um boi para não entrar na briga, mas dá uma boiada para não sair dela, se não for vencedor, né, então eu acho que isso é o papel do vereador, eu, na minha humildade, no meu desconhecimento, porque eu estou chegando, né, mas eu acho que esse é o papel, eu acho que é isso que a comunidade espera da gente, a TV Câmara presta um serviço inestimável para a Câmara de Vereadores, para os vereadores e para a comunidade, porque através da TV Câmara, todas as sessões filmadas, que cada cidadão fica sabendo o que o seu vereador está fazendo, hoje não tem mais aquilo, né, aqui em Santa Maria não dá para dizer que não, eu não sei o que o cara fez durante os quatro anos, o que o cara está fazendo, não, a Câmara de Vereadores mantém a população diariamente informada, né, ou seja, ao vivo, ou seja, depois em programas repetidos, né, e isso é salutar, porque num regime democrático, o que a gente espera, né, a gente espera que a comunidade tenha acesso à informação para ela poder ter a sua opinião, formar a sua opinião, né, então é isso que eu penso no segundo semestre e vamos focar nos projetos aí do bem comum. Vereador, mais uma vez, muito obrigado, viu, e sucesso aí no seu mandato. Eu que agradeço, Matheus, agradeço toda a equipe da TV Câmara, que tem sido, sim, ímpar, né, prestigiando sempre tudo nas comissões, nas frentes, sempre que é possível a TV Câmara estar presente e acredito que agora, minimizando a questão da pandemia aí, poderão fazer, voltar a fazer, né, as reportagens externas, né, que é muito importante também e vocês faziam esse trabalho maravilhoso de ir nos bairros, mostrar os problemas, né, ouvir as pessoas, isso aí é muito importante para a comunidade também. Eu que agradeço e um bom dia e que Deus nos ilumine a todos. Tá certo. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria. Siga acompanhando a nossa programação através do canal aberto 18.2 e também através das nossas redes sociais. Até mais. da TV Câmara Obrigado.